Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa temporada. O que vocês estão achando, né? Afinal, agora já se passou um tempinho aí, né? Acredito que todo mundo já deve ter jogado, pelo menos um pouquinho, aí da nova temporada. O que vocês acharam, manos? Tipo assim, sempre tem aquela empolgação, tá ligado? De início aí de temporada, eu tô curtindo. Eu gostei bastante da nova mecânica, né? Da gente montar nos animais, achei bem interessante. E eu tô curtindo aí a gameplay, mas, enfim, eu quero saber o que vocês estão achando aí também. E olhem só, a primeira parada que eu quero mostrar pra vocês é esse novo pacote da PlayStation Plus que vai ser liberado muito em breve, né? Acredito que ainda nessa semana. É da skin da Bombardeira da Nevasca junto ali com sua mochila. Já tava, né? Meio que previsto que esses aí serão os itens da nova PlayStation Plus, né? Eu tinha comentado um tempo atrás aqui no canal, tá ligado? E realmente, né? Então tá aí, né? Dois itens muito legais pra quem possui a PlayStation Plus vai tá conseguindo gratuitamente na conta. A data oficial de lançamento, né? Ainda não foi anunciada, mas eu acho que vai ser já nessa semana, beleza? Então, se você tem ou se você conhece alguém que tenha a PlayStation Plus, fica ligado, então, esses itens você vai poder adquirir na sua conta, tá? E, manos, olhem só. Outra parada que eu quero comentar é sobre o sistema de XP. Tipo assim, o sistema em si de XP do jogo não mudou nessa temporada, mas teve sim algumas mudanças na quantidade, né? De experiência. A gente pôde notar, né? Acho que todo mundo percebeu que tá bem mais difícil de upar nessa temporada. A gente ganha menos XP, né? Fazendo certas missões ali e tudo. A Epic Games deu essa modificada na quantidade de XP que a gente ganha. Né? O que tá dificultando bastante, né? Muita gente tá triste, né? Por conta disso, que antes era muito mais fácil da gente upar. Mas, enfim, no vídeo de amanhã eu vou falar mais detalhes, tá? De todo o sistema de XP, como que tá funcionando, como que tá mais fácil de upar e tudo, né? Porque tem bastante coisa pra falar, então eu quero fazer um vídeo separado. Mas, nesse vídeo aqui, eu já quero dar duas dicas pra vocês pra completar, né? Todos os 20 estágios de duas missões cumulativas. Uma delas, inclusive, é bom você aproveitar agora porque provavelmente vai ser corrigido pela Epic Games, tá? Através de um bug, né? Vou dizer assim, aí do início de temporada. E olhem só, já quero falar sobre essa aí, então, que é a missão da gente obter acertos na cabeça, né? Famoso Headshot. Que tem uma maneira da gente fazer utilizando o lobo, tá? O que você precisa fazer? Você encontra um lobo na partida, você monta em cima do lobo e depois você sai dele. Aí ele vira o seu amigo, tá ligado? E depois é só você atirar na cabeça do lobo que vai contar como Headshot e você não causa dano no lobo. Então você pode ficar ali dando Headshot infinitamente. Só que um detalhe, você não consegue fazer com o Javali, o Javali não conta, né? Não tá bugado, né? Só o lobo mesmo, você consegue fazer a missão. E é muito mais fácil você fazer com uma submetralhadora, né? Já que ela dá os cheiros bem mais rápido, então fica muito mais fácil. Só que uma parada importante também, né? Esse vídeo aí foi postado pelo Ian Zitz e o lobo, né? Ficou muito bonitinho ali na partida dele. Ele ficou sentado na frente dele, então ficou bem fácil de dar Headshot. Só que nem sempre é assim. Às vezes o lobo não fica parado, então você não consegue dar Headshot direito. Então uma dica é você fazer o que eu estou fazendo na gameplay de fundo. Você pega o lobo, né? Monta em cima dele e fica correndo bastante, dando voltas até ele cansar, né? Tem aquela barra ali de cansaço do animal no lado esquerdo. E quando ele cansar, ele vai se deitar, né? Ficar bem paradinho no chão um tempinho. E é só você ficar dando Headshot, né? Assim como eu estou fazendo. Nesse vídeo, no caso, só como demonstração, eu estou fazendo no Javali, mas como eu disse, o Javali não conta. Você tem que fazer no lobo, né? Mas é a mesma coisa. Quando ele ficar cansado, ele vai deitar, aí você faz, né? Começa a dar tira na cabeça que pronto. Você completa os 20 estágios e consegue aí 100 mil de XP, tá? No total desses 20 estágios, né? Porque cada estágio aí de missão cumulativa você consegue 5 mil, né? Foi nerfado aí nessa temporada. E outra missão cumulativa que você pode fazer de uma forma muito mais fácil é a missão de você percorrer, né? Utilizando a bola de hamster. Para você resolver os 20 estágios dessa missão, né? Vai demorar um pouco mais porque é bastante, né? Métricos que você tem que percorrer. Mas você pode fazer de maneira AFK. Ou seja, você pode nem estar no jogo ali que você vai estar completando a missão. O que você faz? Você vai lá na caverna da Raven onde tem várias bolas de hamster. Você entra numa bola e você vai ali onde tem a montanha russa, né? Aquele trajeto ali dela. E, mano, é só você ficar parado. Não precisa mais fazer nada, tá? Você não precisa mexer em nada que a bola vai ficar ali percorrendo aquele circuito ali infinitamente. Claro, né? Você vai morrer em algum momento na tempestade, né? Se não colaborar. Mas você vai completar vários estágios aí dessa missão em uma partida. Então, fazendo isso em algumas partidas, né? Você consegue completar também os 20 estágios dessa missão cumulativa, né? E a mesma coisa você consegue 100 mil de experiência, beleza? Então, com essas duas dicas, né? Você consegue 200 mil de XP o que é bastante coisa. Dá pra upar, né? Mais aí de dois níveis. Tipo assim, né? A gente sabe, né? Que foi meio nerfado e tudo. Só que é muito interessante dar essas dicas de XP porque assim, né? A galera consegue upar agora no início da temporada, né? Já pegar os itens do passe o mais rápido possível. Mas, como eu disse, amanhã eu vou estar explicando um pouco melhor, né? Como que se faz aí as missões da temporada o que que tá melhor de fazer e tudo e explicando, né? Um pouco aí pra galera que tá um pouco perdida no que tá melhor de fazer, beleza? E eu não recomendo, né? Você se focar tanto em missão cumulativa assim mas essas duas dicas aqui, né? Pra você completar rápido a do lobo principalmente eu acho que vai ser corrigido pela época, né? Porque é um bug, possivelmente então é bom vocês fazerem agora enquanto tá disponível esse bug de headshot aí da missão que tá muito mais fácil, né? E rápido de ser completado, tá? E, manos, uma parada importante pra ser comentado aqui é sobre a reconstrução de torres tortas, né? Eu tinha comentado que a cidade ia estar voltando aí ao longo da temporada só que vai voltar de uma maneira diferente, tá? A gente pode ver que tem três edifícios, né? Bem grandes ali que foram destruídos a gente pode ver ao redor deles, né? Que já tem ali os tapumes e tudo pra reconstrução só que vai ser feito pela comunidade através do bairro 2.0 Pra quem não sabe o que que é o bairro, né? Tava bem antigamente no jogo era um local que tinha no mapa, né? Que era construído aí pela comunidade ou seja, né? Um criador aí do modo criativo, né? Vai lá, faz um local, né? E a Epic Games aprova, logicamente e aquele local, né? Ficava, se eu não me engano aí em torno de uma, duas semanas no mapa e depois, né? Mudava para outra criação de um usuário da comunidade e agora isso vai voltar no jogo só que em torres tortas ou seja, não vai ser um local inteiro do bairro vai ser apenas algumas construções específicas no caso, três edifícios aí da cidade e eu acho que vai ser a mesma coisa como era antigamente ou seja, vai voltar, né? Ali, tipo, através de uma criação de um usuário ele vai fazer os três edifícios a Epic Games vai gostar vai colocar depois de um tempinho, né? Uma, duas semanas vai colocar, né? Outros edifícios feitos aí por outro usuário tá ligado? Alguma coisa assim Mas enfim, né? Fique ligado então que a cidade vai estar sendo reconstruída de uma forma um pouco diferente e eu gostei disso, né? Porque o bairro é uma parada muito legal e desde a época, né? Que o bairro saiu do jogo, manos o modo criativo evoluiu demais né? Muita gente começou a jogar modo criativo, né? Fazer muitos mapas a gostar do estilo do criativo então tenho certeza que as criações aí da comunidade vão ser muito mais daoras do que antigamente, né? Porque tinha bem menos funções lá naquela época então se você, né? Tá afim de participar no próprio jogo ali em Torres Stortes é muito legal dá uma olhada no site da Epic Games eles já comentaram coisas a respeito da inscrição como participar e tudo então se você tá interessado pesquisa aí no site da Epic, tá? E pra finalizar, né? Já que eu falei aqui do modo criativo ontem eu tinha comentado de um bug, né? Que tava acontecendo com as ilhas modelos serem criadas sem itens ou estruturas pré-fabricadas e esse bug foi solucionado hoje, tá? Então se você tava sofrendo com isso agora não vai sofrer mais Mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo o que você tá achando aqui da nova temporada se você possui, né? Conhece alguém que tem a Playstation Plus, né? Fica ligado então que muito em breve o novo pacote vai ser liberado, né? Claro, como sempre quem é elegível, né? Obviamente vai pegar os itens gratuitos aí na conta uma skin que eu sinceramente achei bem bonitinha E se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em como que tá funcionando o sistema de XP um pouco e também pra saber dessas duas dicas aí pra fazer as duas missões cumulativas e pegar 200 mil XP aí bem rapidinho agora na conta Então é isso, mano Aquele abraço se vemos no próximo vídeo Valeu, falou e eu fui!